Uma mulher de 27 anos terá sido raptada, violada e roubada em Lisboa. O caso aconteceu na semana passada, mas só agora a PJ anunciou a detenção do alegado autor do crime. A vítima estaria a caminho de casa, na zona de Lisboa, quando tudo aconteceu. De acordo com a Polícia Judiciária, poucos minutos depois da meia-noite, a mulher terá sido abordada por um homem encapuzado que a ameaçou com uma arma branca e uma arma de fogo e o obrigou a segui-lo até um descampado. Aí, telá forçado a vários atos sexuais que a PJ classifica como sendo de especial relevo. Depois, adiante à Judiciária, o suspeito forçou a vítima a entregar-lhe o código de acesso ao MBUA e, através da aplicação, conseguiu levantar dinheiro. O caso aconteceu na semana passada, a altura em que a PJ iniciou diligências de investigação para localizar o alegado autor do crime e as provas necessárias para a detenção. O homem de 25 anos, de nacionalidade estrangeira, foi agora detido fora de flagrante delito e responde por rapto, violação, roubo e abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento. Depois de ouvido por um juiz de instrução criminal, ficou sujeito à medida de adequação mais gravosa, a prisão preventiva, mas este pode não ter sido o único crime levado a cabo por este homem. Ao que os inspectores apuraram, nos últimos meses, o suspeito deverá ter praticado outros crimes do género, na mesma zona geográfica e com a mesma forma de atuação, mas as vítimas não terão ainda formalizado queixa do sucedido. Legenda Adriana Zanotto